Está no ar a TV Estácio Bom, vocês curtiram aí o som da rapaziada, né galera? Alto nível, o pessoal da LS Jack está arrebentando A gente do Estácio Noir está sempre acompanhando o circuito musical do Rio Principalmente as bandas novas O pessoal do LS Jack toca ao vivo no Planeta Xuxa Quem quiser conferir, todo domingo, entre uma atração e outra Eles estão lá segurando a onda, tocando ao vivo Já tocaram no H, estão com um CD demo rolando aí nas rádios E já assinaram com uma gravadora que por enquanto eu não posso divulgar Mas hoje, aqui no Dia das Mães, dia 9 de maio, domingo, no Rock in Rio Café Eles fizeram um showzaço A gente está acompanhando Eu vou deixar vocês agora com mais um pouquinho de LS Jack Vamos ver Mas como é que foi o show do LS Jack aí? Curtiu muito? Curtiu muito, está de parabéns aí esse grupo Vai arrebentar aí a boca do balão Eu vi aqui prestigiar o meu amigo Zé Henrique Que é o produtor empresário dele E com certeza a garotada aí, o público adolescente Vai adorar bastante Que eles vão vir com tudo aí pra arrebentar logo no primeiro CD Você aprovou então, né? Está aprovado Está aprovado Assina embaixo Joga a bola pra cima E deixa por conta deles que eles tocam o barco em frente O pessoal dessa banda jogava no teu time? Jogava Fazer o meu campo ali legal E só distribuindo Joga bem É afinado E vai arrebentar LS Jack, gol de placa então? Merece o gol de placa Você tem E roga na minha seleção Beleza, um abraço Um abraço e parabéns Vamos apresentar a galera Vocês já conhecem Mas eu sempre faço questão Marcos Mena Voz Viola Bicho A natureza foi Foi generosa com o rapaz O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Beleza Alessandro, saxofone Tranquilinho Vitor na baixaria como sempre Dois, com uma mesa Morel, agora tem nome de todo mundo Não pergunto mais Morel é guitarra, teclado e chopp Bicudão, batera Bezinho de novo como sempre Bezinho Ah, show de bola Sérgio Sérgio Ferreira, guitarras em geral Bacana, esse ano tem novidade aqui Vou entrar no meio da galera como sempre O CD tá saindo do forno aí, verdade? O CD, a gente tá naquela fase de gravação Formamos o repertório já Assinamos o contrato com a gravadora, com a Indy E agora entramos no estúdio Estamos no processo de gravação Beleza Como é que foi o show aí, gás total? É, porra Show aqui no Rock in Rio é sempre em casa, né, bicho? A gente sempre vem em casa tocando aqui Vocês já tocaram muito aqui no Rock in Rio? Já tocando algumas vezes aqui Normalmente a gente se dá bem aqui Isso é muito bom, muito legal Estamos falando com o Túlio ali Que tava curtindo o show Disse que o show de vocês é gol de placa Vocês todos tinham vaga no time dele, tá vendo só? Jogando bola eu não jamais estaria no time dele Jamais, jogando bola não Jogando bola tu canta muito, né? Jogando bola eu sou um ótimo cantor, né, velho? O que eu queria falar nesse depoimento Que é uma coisa muito importante É o seguinte É... Como vocês devem ter gravado... Vocês viram que eles não gostam da gente, né? A gente tá aqui, nego... Foi pra lá correndo Como vocês devem ter gravado o cara hoje Hoje foi um dia... Importante demais pra gente Porque a gente... Já tá nessa batalha já faz alguns anos, né? A gente... E sempre o nosso objetivo final Foi conseguir uma gravadora Conseguir lançar o disco Conseguir divulgar Ainda mais num país que tem Tantos músicos talentosos Como é o Brasil Com o nosso mesmo talento E muito mais Só que a gente resolveu encarar a coisa De uma maneira... Com muita perseverança Com muita vontade Entendeu? E foi aquilo que eu falei E quero repetir de novo A sorte tem aberto os espaços cada vez mais pra gente A gente tem a sorte que eu digo São as pessoas que Deus tem colocado na nossa frente Como a nossa empresária Por favor, Angela ali Como a nossa empresária Que tem dado essa força Tudo tranquilinho? Tudo bem Tá apostando na galera aí, né? Totalmente Não precisa nem fazer muito esforço Ela não é a nossa empresária Ela é a nossa mãe O trabalho já fala por si, né? São feras talentosos E tenho certeza que vai ser o boom desse ano Vocês vão ouvir falar Muito, muito, muito Porque é verdade, né? Então eu me envolvo Eu danço Eu me amarro Eu vi, ele amarra a dona no chão Eu adoro Eu amo Amo de paixão Parabéns pelo gelo às mães do Alessio Gerson É Mãe, empresária e gata Tem esse lance da banda E gato Ele é mãe e gata Olha, dá um luto Eu vou contar você assim, Angela É Angela ou Angel? Como é que eu te chamo? Tanto faz É Angel Há dois anos atrás Em 97 No festival Eu sentei com esses dois aqui Na beira do palco E eu já sabia que era um lance sem bicho Só é muito legal Já era uma coisa assim E tá aí Aconteceu dois anos depois A coisa tá rolando, né? Pois é, trabalho Muito trabalho Essa é a nossa meta Trabalhar, trabalhar, trabalhar Eles estudam Eles correm atrás São super sérios Né? No que fazem Então eu acho que é isso É... É isso aí É verdade E... Com certeza eles vão chegar lá Tenho certeza absoluta E quando eles chegarem lá Eu quero estar aqui, ó Aplaudindo aqui de pé Porque eu tenho uma fé nessa banda Muito bem Galera, estão abençoadas aqui Qual rum, hein? Eu tenho que falar Empresária, eu tenho que falar A gente vai dia 29 No Balrum Né? Depois a gente vai viajar Vai pra Fortaleza Vamos correr aí Agora 29 a gente espera Todo mundo lá no Balrum Vai correr, né? É isso aí Galera, vocês me desculpem Dia 29 eu vou pra assistir o show Como um civil Sentado assistindo Porque eu não consegui fazer isso ainda Você merece Sentado não, em pé Em pé dançando muito Fica relaxo Agora vamos terminar Com aquele Lzinho esperto aí Junto todo mundo aí Cadê a galera aqui? Espera aí Eu vou deixar que eu entrei nessa parada Entra aí, Vitinho Como é que é a parada? Uhul! L.S. Jack Valeu! É tarde, é tarde Então eu volto mais aqui Tô bem Pra dizer que não quer Tô bem Eu vou ficar tudo melhor Se fornecer Tô com o pé que é 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 É um sorriso Eu tô batido unido Então não vou mais aqui Tô bem pra dizer que não me quer Tô bem Vou ficar tudo melhor Não fosse você Mas eu tô com minha mão Não sei mais 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 Eu sou tão legal Você tem um quanto Tudo melhor Oh Oh É chegado o momento do N.S. Jackson despedir E de vocês levantarem a mão pra todo E mostrar como é só o fulano Não dá pra todo E mostrar como é só o fulano